A prisão ocorreu após a delegada representar pela prisão preventiva, que foi deferida pela justiça. O homem foi identificado após a investigação da equipe da Delegacia da Mulher. O estupro ocorreu no dia 7 de dezembro, quando a menor de 14 anos foi abordada pelo criminoso no bairro Jardim Primavera e convencida a acompanhá-lo. A efetivação do cumprimento do mandato de prisão foi bastante trabalhoso. Por quê? Porque o investigado, o procurado, ele não tem endereço. Ele, quando da concessão do benefício da tornozeleira eletrônica, ele identificou ao juiz o endereço do SOS Vida. Porém, do SOS Vida, ele fugiu alguns dias depois de receber o benefício da tornozeleira. Inclusive, ao fugir, ele subtraiu alguns objetos do SOS Vida. Então, ele estava em local incerto, a gente não tinha endereço, ele reside cada pouco num lugar. E a gente sabia que ele estava por aí. Mas passamos a madrugada e o dia em busca deles e só conseguimos efetuar a prisão com a ajuda da população, que foi nos repassando informações e a gente conseguiu chegar até ele. No momento da prisão, ele apresentou um documento que não é dele, se identificou como outra pessoa, tentando evitar a prisão. Também já estava, ele já havia trocado as roupas, porque a gente tinha informação que durante a manhã ele já estava usando uma vestimenta, à tarde ele já estava com outra. Inclusive, já estava usando óculos, que ele não usa, para tentar não ser reconhecido. Reagiu à prisão e vestiu contra as duas policiais femininas da delegacia que o localizaram, sendo necessário o auxílio de outras pessoas que estavam no local para conseguir contê-lo. Proferiu muitas ameaças, estava totalmente descontrolado, tentou soltar o GEMA, tentou fugir da equipe, mas conseguiu ser contido e preso. Para esse estara sob efeito de drogas? Olha, o que eu posso dizer é que ele estava muito, muito alterado. Após a sua condução, precisamos pedir apoio de policiais masculinos para conseguir levá-lo até a sede da cadeia pública. E nesse local, após a prisão, ele tentou contra a vida, ele se batia nas grazes, ele batia a cabeça na grade, ele gritava que não ia ser preso, ele pegou as lentes do óculos que ele usava e tentou cortar os pulsos, então ele estava totalmente alterado, muito exaltado e agressivo. Outro dado que tem preocupado as autoridades de segurança pública em Pato Branco é o aumento significativo de casos de crimes contra a dignidade sexual das pessoas, principalmente vulneráveis, crianças, adolescentes e mulheres. Tanto que a Secretaria de Segurança Pública do Paraná já pensa em criar uma unidade especializada de combate ao crime contra crianças e adolescentes para 2022 em Pato Branco. A nossa demanda de violência de gênero já é muito alta, somada a essa demanda de crimes contra crianças e adolescentes tem nos deixado realmente afogados, a nossa equipe é pequena e trouxe a possibilidade de cogitar, inclusive o delegado-geral cogitou a possibilidade de talvez instalar um NUCRIA aqui em Pato Branco, que é uma delegacia especializada no atendimento de crianças e adolescentes, justamente em razão dessa demanda elevada que realmente chama atenção e assusta. O estupro ganhou repercussão na cidade ao ser noticiado de maneira equivocada, com a informação de que a vítima teria sido sequestrada no interior de um colégio, gerando temor geral. A delegada destacou que é preciso cuidado na divulgação desses casos para não atrapalhar. Nesse caso mesmo do estupro ocorrido no bosque, eu recebi inúmeras mensagens de mães, de pessoas extremamente preocupadas, porque a notícia que estava sendo divulgada é que a adolescente havia sido subtraída de dentro da escola e arrastada até o bosque onde ela fora estuprada. Então, isso gerou realmente uma preocupação, um temor na sociedade, causa pânico desnecessário, em razão de vinculações de notícias falsas, de notícias mal feitas, mal elaboradas, e que as pessoas repassam sem ter a confirmação de que isso seja verdadeiro. Então, novamente, a gente pede que tenham cuidado aí na publicação, que antes de você publicar uma matéria assim, que antes de você transmitir, repassar uma informação assim, que seja checada se de fato essa informação é verídica, para que não haja aí um temor geral totalmente desnecessário, descabido.